Salve, salve família Palestrina! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias do maior campeão do Brasil. Informações diárias dos bastidores alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, então não perca mais tempo meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações, faça parte desta família e não perca mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas novidades do nosso Verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, eu já começo o vídeo de hoje contando para vocês que o Palmeiras fecha um acordo com o Atlético Nacional da Colômbia quanto à pendência financeira pelo centroavante Miguel Borja, atualmente emprestado ao Júnior Barranquilha. O assunto havia levado o clube de Medellín a abrir um processo na FIFA para comprar 70% dos direitos econômicos do jogador em fevereiro de 2017. O Palmeiras pagou 10,5 milhões de dólares, cerca de 34 milhões de reais, na cotação da época. Uma cláusula no contrato obrigava o Palmeiras a pagar mais 3 milhões de dólares e adquirir também os 30% dos direitos econômicos restantes que ainda pertenciam ao Atlético Nacional, caso ele não fosse negociado até agosto do ano passado. As diretorias então divergiram com relação à interpretação do contrato. Na visão do Palmeiras, não havia uma data limite para o depósito. Contrariado, o clube colombiano acionou a FIFA e obteve a decisão favorável que obrigava o pagamento. As duas partes entraram em um acordo ainda durante a paralisação do futebol devido à pandemia da Covid-19. O Palmeiras quitará a dívida em seis parcelas de 500 mil dólares, ou seja, 2,7 milhões de reais, conforme a informação publicada pela imprensa colombiana e confirmada pelo GE. O atacante Borja está emprestado até o final do ano ao Júnior Barranquilla, que arca com os salários e tem a obrigação de compra se o atacante marcar 23 gols ou participar de 73% dos jogos como titular. Eu acho que vai ser difícil para o Borja conseguir marcar 23 gols até o final do ano, Então vamos torcer para que o técnico do Júnior Barranquilla escale ele em pelo menos 73% dos jogos como titular para ativar a cláusula no contrato e o Palmeiras, enfim, conseguir se livrar desta bucha. Ou tem algum palestrino aí que gostaria de contar ainda com o Borja no elenco do Palmeiras? Deixe aqui nos comentários do vídeo, beleza? E já mudando de assunto, rapaziada, o Palmeiras confirma novidade e reforço para o Brasileirão. É isso mesmo, e eu já conto para vocês quem é. Depois de ter feito um tratamento intensivo para a jogada final do Campeonato Paulista, Felipe Melo diz agora estar com Marcas da Guerra. O zagueiro havia sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e trabalhou em três períodos para atuar no derby no Allianz Parque. Ele ficará novamente fora para recuperar totalmente da lesão. Enquanto isso, o Verdão promoveu o zagueiro Henri do time sub-20. Felipe Melo não esteve no gramado de treinamento desta terça-feira e desfalca o Palmeiras contra o Fluminense amanhã, dia 12, às 21h30 no Maracanã. Até pelo desgaste da final do Campeonato Paulista, o trabalho foi apenas técnico, com parte do grupo ainda tendo que realizar uma atividade de fortalecimento muscular. Além de Felipe Melo, o garoto Luan Silva e Gabriel Verão, que estão em transição entre a parte física e técnica, também não trabalharam com o restante do grupo. Enquanto isso, o zagueiro Henri foi a novidade. Aos 18 anos de idade, o zagueiro do time sub-20 é considerado um dos garotos mais promissores e agora está integrado ao elenco principal do Palmeiras para ganhar mais experiência. Ele vinha completando as atividades com um grupo de apoio de jovens, mas ele agradou a comissão técnica e fica à disposição, junto com Gustavo Gomes, Luan, Vitor Hugo e Emerson Santos, além do próprio Felipe Melo, quando estiver liberado. Bom, rapaziada, eu acho assim que a diretoria do Palmeiras está de parabéns com o trabalho que vem fazendo com as categorias de base em 2020. Eu gostaria de ler também a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom, rapaziada, então já mudando de assunto, em busca de reforços, Maurício Gagliotti vê Romero surgir nos bastidores do Verdão e se posiciona sobre as tratativas. Irmão Oscar também entra em pauta. Em uma entrevista ao programa Jogo Sagrado dos canais Fox Sports, Maurício Gagliotti falou sobre a possibilidade de contratar os irmãos Romero para a sequência da temporada. O Palmeiras venceu o Campeonato Paulista, mas o baixo desempenho da equipe de Vanderlei Luxemburgo fez com que os torcedores e a própria comissão técnica ligassem o sinal de alerta para o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores da América e todos os torneios a serem disputados. Logo em sua primeira entrevista coletiva após o título, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi questionado sobre a possibilidade de o Palmeiras reforçar o seu plantel. Luxemburgo, no entanto, desconversou e comentou que esse tipo de assunto é discutido internamente entre a comissão técnica e a diretoria. Na noite desta última segunda-feira, dia 10, o apresentador Benjamin Beck, apresentador do programa Jogo Sagrado, recebeu o presidente do Verdão, Maurício Gagliotti. O mandatário palmeirense afirmou que o Verdão mudou a sua filosofia e que o elenco está pronto para o Brasileirão, mas não descartou a possibilidade de trazer novos reforços caso uma oportunidade de mercado apareça. O apresentador questionou Maurício Gagliotti sobre os irmãos do Romero, que estão oferecidos para grandes clubes do futebol brasileiro, se seria uma possibilidade viável para o palestra. Rapidamente, o mandatário negou que esteja negociando com a dupla paraguaia. O presidente do Verdão então respondeu curto e grosso que isso é papo furado. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, vocês acham que os irmãos do Romero seriam boas contratações para o palestra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, palestrinos, então esse foi o vídeo de hoje. Eu já vou ficando por aqui e essas foram as últimas notícias do palestra desta terça-feira. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu camarada. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se, ative o sino das notificações, faça parte desta família e não perca mais nenhuma novidade do seu time do coração. Informações diárias dos bastidores alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avante Palestra, o seu canal de notícias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça em já deixar o seu like aí embaixo do vídeo, porque o seu like é muito importante também para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar todos os dias aqui, buscando, pesquisando e trazendo para vocês todas as informações do Alviverde, beleza? Então, muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri